Jesus Andou A salvação lá na Judéia Em São Maria Em nome de Gagaliléia Este homem Expulsava as terríveis regiões Curava os enfermos e doentes E libertava os cativos das prisões A multidão sempre lhe acompanhavam Pelos milagres que ele fazia Os fariseus não acreditavam Que realmente eram vicias Este homem Expulsava as terríveis regiões Curava os enfermos e doentes E libertava os cativos das prisões Jesus de Nazaré Pura, liberta E garante a vida eterna Pra você e pra mim, meu amado irmão É, então puseram Ele perante pilados Pra ser julgado Pela multidão E perguntaram O que devemos fazer Prenda Jesus E solta barrabás Este homem Expulsava as terríveis regiões Curava os enfermos e doentes E libertava os cativos das prisões Este homem Morreu para nos dar a salvação Levando sobre si Lembro quantos livramentos Tu me deste, Senhor Lembro que tu me tirou Das garras da morte Hoje estou aqui Sou um milagre Escudeiro fiel Escudeiro fiel Da minha vida Escudeiro fiel Da minha vida É quem me protege Dia, noite, 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 dia Escudeiro fiel Da minha vida É quem me protege Dia, noite, noite, dia Em todo momento Tu estás comigo Me livrando De todo perigo És o meu refúgio Minha fortaleza Escudeiro fiel Escudeiro fiel Escudeiro fiel Da minha vida Escudeiro fiel Da minha vida É quem me protege Dia, noite, noite, dia Escudeiro fiel Da minha vida É quem me protege Dia, noite, noite, dia Em todo momento, tu estás comigo Me livrando de todo perigo És o meu refúgio, minha fortaleza És o poder fiel, és o poder fiel Da minha vida És o poder fiel da minha vida É quem me protege dia e noite, noite e dia És o poder fiel da minha vida É quem me protege dia e noite, noite e dia Eu não estou aqui pra ser o centro das atenções Eu não estou aqui para ser severidade Eu não estou aqui para ser a maior estrela O meu objetivo aqui é adorar aquele que morreu na cruz A honra é dele A glória é dele E louvara ele, exaltara ele, adorara ele A honra é dele, a glória é dele E louvara ele, exaltara ele, adorara ele Eu não estou aqui pra ser melhor do que ninguém Eu não estou aqui pra ter estado de cantor Eu não estou aqui pra ter estado de cantor Eu não estou aqui pra ter estado de cantor Eu não estou aqui pra ser o meu Senhor Eu não estou aqui pra ser o meu Senhor E louvar a ele, exaltar a ele, e adorar a ele Mande a tristeza embora, traz de volta o teu sorriso Alegra o teu coração, teu adeus a solidão, tristeza não interessa De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, tristeza não interessa De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, tristeza não me interessa Hoje aqui nesse lugar Quem tá triste vai se alegrar Alegra o teu coração de ador, ó Deus, a solidão E vamos fazer festa De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, tristeza não me interessa De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, de glória a Deus, igreja De glória a Deus, e vamos fazer festa Levante a sua mão Em sinal de adoração Glorifica Jesus Tira o pé do chão E vamos fazer festa Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Dê glória a Deus, dê glória a Deus, igreja Vamos fazer festa. Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus E nele confiarei Debaixo das suas asas Estarei seguro 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 Não temerei espanto noturno Porque o Senhor está comigo Me livrando dos perigos Faça sol ou faça frio Em vão seco ou sombrio Senhor, tu és o meu abrigo Debaixo das suas asas Estarei seguro 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 Quantas enfermidades assolando a humanidade Quantas doenças impuráveis, meu Deus Muitos desenganados pela medicina Só o Senhor é a solução A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população Já está descrito que aconteceria Tantas doenças impuráveis, meu Deus Muitos desenganados pela medicina Só o Senhor é a solução A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população Já está descrito que aconteceria Tantas doenças impuráveis, meu Deus Muitos desenganados pela medicina Só o Senhor é a solução Só o Senhor é a solução A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população A cada dia vejo nos telejornais A cada dia vejo nos telejornais Os hospitais estão cheios de mares Morrendo grande parte da população 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 Se está sendo provado, é pra ser aprovado, dê glórias a Deus. É porque Ele te ama, dê graças a Deus. Quanto inimigo que está se levantando, para te derrotar. O Filho de Deus já está de pé, pra te dar a vitória. Ore, chore mais um pouquinho, já se aproxima a tua vitória, irmão. Ore, chore mais um pouquinho, já se aproxima a tua vitória, irmão. Se és prova de fogo, que estás passando. Deus está com você Não se desanime Porque os teus pedidos Jesus vai atender Pare, chore mais um pouquinho Já se aproxima A tua vitória, irmão Ore, chore mais um pouquinho Já se aproxima A tua vitória, irmão Já se aproxima A tua vitória, irmão O inimigo pelejou, não conseguiu Fez de tudo pra tentar me derrubar Não conseguiu e não vai conseguir Porque sou filho do leão de Judá Sou filho do leão da tribo 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 de Judá Segura esta safona Sou filho do leão da tribo de Judá Sou filho do leão da tribo de Judá Sou filho do leão da tribo de Judá Sou filho do leão da tribo de Judá